Por pensar que você não está comigo E saber que agora tenho um novo abrigo Aqui está morrendo minha alma Está nublando cada dia a mais O céu de minha esperança Porque a vida sem você não me diz nada Já não sei como seguir por essa estrada Assim está morrendo minha alma E vai crescendo esse vazio em mim O seu amor ter chegado ao fim Seu amor que não me deixa mais viver Não, eu não posso desistir Porque em mim ele ficou Como uma luz que nunca se apagou Como uma noite eterna De nunca amanhecer Esquecer Como é possível Esquecer De alguém que aprende a amar E agora tenho que deixar O amor mais belo que jamais senti E agora só me fere Nem se lembra mais de mim E agora só me fere Nem se lembra mais de mim Seu amor Que não me deixa mais viver Que não me deixa mais viver Não, eu não posso desistir Porque em mim Porque em mim ele ficou Como uma luz que nunca se apagou Como uma noite eterna Como uma noite eterna Que nunca amanhecer Esquecer Como é possível Esquecer De alguém que aprende a amar E agora E agora tenho que deixar O amor mais belo que jamais senti E agora só me fere Nem se lembra mais de mim E agora só me fere Nem se lembra mais de mim Nem se lembra mais de mim E agora só me fere Nem se lembra mais de mim E agora só me fere Quando me perdi na solidão Quando me perdi na solidão Você apareceu e me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar Sabendo disso É um caso antigo Amor proibido Eu e você Mas a gente se enrola E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrola E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Quando me perdi na solidão Você apareceu Me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar Sabendo disso É um caso antigo Amor proibido Eu e você Mas a gente se enrola E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrola E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você A viola tiniu A sanfona avisou Pode chegar moçada Que o bailão começou A viola tiniu A sanfona chorou Pode chegar moçada Que o bailão começou Alô galera Que gosta de dançar Pode chegar Pode chegar Pode chegar O sanfoneiro avisou Que o baile vai começar Pode agitar Pode pular Pode gritar Quem é de gole Pode golar Pode golar Pode golar Pode golar Quem é de dança 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 Até o dia clarear A viola tiniu A sanfona avisou Pode chegar moçada Que o bailão começou A viola tiniu A sanfona chorou Pode chegar moçada Que o bailão começou Alô galera A viola tiniu A sanfona avisou Pode chegar moçada Que o bailão começou A viola tiniu A sanfona chorou Pode chegar moçada Que o bailão começou Alô galera Que gosta de dançar Pode chegar Pode chegar Pode chegar O sanfoneiro avisou Que o baile vai começar Pode agitar Pode pular Pode gritar Quem é de gole Pode golar Pode golar Pode golar Pode golar Quem é de dança 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 Até o dia clarear A viola tiniu A sanfona avisou Pode chegar moçada Que o bailão começou A viola tiniu A sanfona chorou Pode chegar moçada Que o bailão começou A viola tiniu A sanfona chorou A sanfona avisou Pode chegar moçada Pode chegar moçada Que o bailão começou A viola tiniu A sanfona chorou Pode chegar moçada Que o bailão começou Pode chegar moçada Eu quero achar alguém Que seja em tudo parecida com você Que tem aquele olhar Que tem aquele olhar Que faz enlouquecer Que tem o fogo ardente da louca paixão Eu quero achar algo Que tem as garras de um tigre quando caça O gol que faz aquele jogador de raça Alguém que faça o jogo do meu coração É o grito que te amo Sem medo eu assumo Que sem o seu amor Viver não acostumo Preciso encontrar Outra pessoa E te esquecer Mas tem que ser Alguém que seja igual você O mesmo sorriso Aquele olhar envolvente Quente, quente O mesmo desejo Explodindo na gente Ardente, ardente A mesma loucura A mesma sede de amar Amar, amar O amor O amor outra vez Me fazendo sonhar Sonhar, sonhar O mesmo sorriso Aquele olhar envolvente Quente, quente O mesmo desejo Explodindo na gente Ardente, ardente A mesma loucura A mesma sede de amar Amar, amar O amor outra vez Me fazendo sonhar Sonhar, sonhar Eu grito que te amo Sem medo Sem medo eu assumo Que sem o seu amor Viver não acostumo Preciso encontrar Outra pessoa E te esquecer Mas tem que ser Alguém que seja Igual você O mesmo sorriso O mesmo sorriso Aquele olhar envolvente Quente, quente O mesmo desejo Explodindo na gente Ardente, ardente A mesma loucura A mesma sede de amar Amar, amar Amar O amor outra vez Me fazendo sonhar Sonhar, sonhar O mesmo sorriso O mesmo sorriso Aquele olhar envolvente Quente, quente O mesmo desejo Explodindo na gente Ardente, ardente A mesma loucura A mesma sede de amar Amar, amar O amor outra vez Me fazendo sonhar Sonhar, sonhar A mesma loucura A mesma sede de amar Amar, amar O amor outra vez Me fazendo sonhar Sonhar, sonhar De certo tempo pra cá Minha vida é só pensar, menina, por seu respeito A tristeza e a paixão invadiu meu coração Tomou conta do meu peito Essa viagem que fiz, que ficamos conhecidos Pra sofrer ou ter sofrido antes não tivesse feito Você deve estar lembrada numa noite enluarada Primeira vez que te vi Na sua casa cheguei, quando lhe cumprimentei Qualquer coisa eu senti Aquele aperto de mão e a sua delicadeza Contentei sua beleza, eu me apaixonei por ti Desde aquele momento, minha vida é um tormento Não consigo te esquecer Eu não tenho esperança, por causa das circunstâncias Nosso amor não pode ser Esses seus cabelos pretos esparramados pelas costas É o que mais me desgosta Nunca vai me pertencer O meu amor é sincero Te enganar, eu não quero, eu não posso casar contigo Eu já sou comprometido Nosso amor é proibido Não perca tempo comigo O nosso amor é segredo Segredo, não se revela Precisamos ter cautela Nosso amor corre perigo Desde já eu me despeço Nunca mais aqui regresso Seja o que Deus quiser Sofrerei eternamente Pois amamos loucamente Mas o destino não quer Pois tens tantas qualidades E a sua família é nobre O dinheiro nunca enfobre Um passo errado que nós demos O que mais me despeço E se tratando de moral com as meninas, nós tá por cima, nós tá por cima E se tratando de moral com as coroas, nós tá de boa, nós tá de boa Mas quando elas falam em compromisso, nós vaza fora, nós corre disso Mas quando elas falam em compromisso, nós vaza fora, nós corre disso Mulher gosta de festejos, gosta de beijos, de batalação Mulher gosta de viola, de um show de bola, de festa de peão Não é preciso mais nada, nós tem morada no seu coração Eu e mais minha viola, o craque com a bola, a Célio e o peão Queremos viver solteiro, sem paradeiro, por esse mundão E se tratando de moral com as meninas, nós tá por cima, nós tá por cima E se tratando de moral com as coroas, nós tá de boa, nós tá de boa Mas quando elas falam em compromisso, nós vaza fora, nós corre disso Mas quando elas falam em compromisso, nós vaza fora, nós corre disso Mulher gosta de festejos, gosta de beijos, de batalação Mulher gosta de viola, de um show de bola, de festa de peão Não é preciso mais nada, nós tem morada no seu coração Eu e mais minha viola, o craque com a bola, a Célio e o peão Queremos viver solteiro, sem paradeiro, por esse mundão Vem se tratando de moral com as meninas, nós tá por cima, nós tá por cima Vem se tratando de moral com as coroas, nós tá de boa, nós tá de boa Mas quando elas falam em compromisso, nós vaza fora, nós corre disso Mas quando elas falam em compromisso, nós vaza fora, nós corre disso Já faz tanto tempo que eu te quero Você nunca reparou em mim Confunde o meu amor com a amizade Mas veja bem, não é bem assim Me procura quando está carente Pra fugir da sua solidão Sem notar que o meu abraço é quente Quente de amor Quente de paixão Eu morro de desejo Eu morro de ciúme Completamente apaixonado por você Tô perto do seu beijo Tô perto do seu beijo Tô perto do seu beijo Sentindo o seu perfume O mundo inteiro O mundo inteiro sabe só você não vê O mundo inteiro sabe só você não vê Eu morro de desejo Eu morro de ciúme Completamente apaixonado por você Tô perto do seu beijo Sentindo o seu beijo Me procura quando está carente O mundo inteiro sabe só você não vê Me procura quando está carente Pra fugir Pra fugir da sua solidão Sem notar que o meu abraço é quente Quente de amor Quente de paixão Eu morro de desejo Eu morro de desejo Eu morro de ciúme Completamente apaixonado por você Tô perto do seu beijo Sentindo o seu perfume O mundo inteiro O mundo inteiro sabe só você não vê Você não vê Completamente apaixonado por você Completamente apaixonado por você Não vê Completamente Apaixonado Por você O mundo inteiro Sabe só Você não vê O mundo inteiro O mundo inteiro Eu resolvi comprar um sítio para mim A invenção de um plantio de margonal Há muito tempo que eu tinha esse plano Porque um amigo disse que comércio é legal Eu comprei várias qualidades de mamonas Levei pro sítio e plantei todas as sementes Minhas mamonas tiveram bom desempenho Quem quiser comprar eu tenho a qualidade diferente Mamona branca e também mamona Mamona portuguesa Eu resolvi Eu resolvi comprar um sítio para mim Eu resolvi comprar um sítio para mim Na invenção de um plantio de margonal Há muito tempo que eu tinha esse plano Porque um amigo disse que o comércio é legal Eu comprei várias qualidades de mamonas Levei pro sítio e plantei todas as sementes Minhas mamonas tiveram bom desempenho Quem quiser comprar eu tenho a qualidade diferente Mamona branca e também mamona preta Mamona portuguesa enxertada em Portugal Mamona fina e também mamona grossa Mamona japonesa o tamanho é normal Mamona minha todo mundo vai gostar Mamona do vizinho sempre tem a reclamar Mamona minha tem mais chance de lucrar Porque mamona minha tem azeite pra sobrar Se eu não represento nada Por quê? Que você ainda liga pra mim Sempre existe algo mais pra dizer E o nosso caso nunca chega ao fim É só eu me interessar por alguém Você volta e diz que não me esqueceu Não aceita me perder pra ninguém Bem depressa e diz que o seu amor sou eu Pra me seduzir, pra me confundir Pra me balançar, me fragilizar Joga charme, usa todas as armas Pra me conquistar E depois me diz que não é feliz Pra me machucar, se justificar Vai embora, me usa, me esquece Vai embora, me usa, me esquece Me deixa pra lá Pra me seduzir, pra me confundir Pra me balançar, me fragilizar Joga charme, usa todas as armas Pra me conquistar E depois me diz que não é feliz Pra me machucar, se justificar Vai embora, me usa, me esquece Me deixa pra lá É só eu me interessar por alguém Você volta e diz que não me esqueceu Não aceita me perder pra ninguém Vem depressa e diz que o seu amor sou eu Pra me seduzir, pra me confundir Pra me balançar, me fragilizar Joga charme, usa todas as armas Pra me conquistar E depois me diz que não é feliz E depois me diz que não é feliz Pra me machucar, se justificar Vai embora, me usa, me esquece Me deixa pra lá Pra me seduzir, pra me confundir Pra me balançar, me fragilizar Joga charme, usa todas as armas Pra me conquistar E depois me diz que não é feliz E depois me diz que não é feliz Pra me machucar, se justificar Vai embora, me usa, me esquece Me deixa pra lá Viver os nossos são Viver os nosamentos Viver os nosos Viver os seus somos Meu coração é chão que ninguém pisou, é rio que ninguém cruzou, é terra desconhecida. Meu coração no amor é um pagão, é boi que ninguém domou no rodeio dessa vida. Meu coração nunca se apaixonou, não sabe o sabor do amor e o tempero da comida. Meu coração é puro, é sangue bom, é fruta que madurou e por ninguém foi mordida. Por isso pega, 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 leve com meu coração, ele não sabe, não sabe, não sabe o que é viver chorando de paixão. Por isso pega, 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 leve com meu coração, não, não, não faça, não faça ele sofrer e depois morrer de solidão. Por isso pega, 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 leve com meu coração, ele não sabe, não sabe, não sabe o que é viver chorando de paixão. Por isso pega, 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 leve com meu coração, não, não, não faça, não faça ele sofrer e depois morrer de solidão. Meu coração nunca se apaixonou, não sabe o sabor do amor e o tempero da comida. Meu coração é puro, é sangue bom, é fruta que madurou e por ninguém foi mordida. Por isso pega, 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 leve com meu coração, ele não sabe, não sabe, não sabe o que é viver chorando de paixão. Por isso pega, 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 leve com meu coração, não, não, não faça, não faça ele sofrer e depois morrer de solidão. Por isso pega, 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 leve com meu coração, ele não sabe, não sabe, não sabe, não sabe o que é viver chorando de paixão. Por isso pega, 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 leve com meu coração, não, não, não faça, não faça ele sofrer e depois morrer de solidão. Por isso pega, 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 leve com meu coração, ele não sabe, não sabe, não sabe o que é viver chorando de paixão. Por isso pega, 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 pega leve pro meu coração Não, não, não faça, não faça ele sofrer depois morrer de solidão Sentimento quando vem não tem mais jeito Bate forte, cega o coração no peito Acelera o pensamento e ao pensar O corpo treme e faz o caboclo suar Tira mente e explode no coração Se sente só em meio a uma multidão De repente dá vontade de chorar Não resisto, mas vou eu te procurar Doido de amor Por você, por você Foi por você Por você, por você Que o corpo estremeceu E meu coração doei Por você Sentimento quando vem não tem mais jeito Bate forte, cega o coração no peito Acelera o pensamento e ao pensar O corpo treme e faz o caboclo suar Tira mente e explode no coração Se sente só em meio a uma multidão De repente dá vontade de chorar Não resisto, lá vou eu te procurar Doido de amor Por você, por você Por você, por você Que o corpo estremeceu Meu coração doeu Por você É hoje que a terra treme e faz o caboclo suar É hoje que a terra treme e faz o caboclo suar O pau cai e a folha e a cobra fuma Coração apaixonado Não vou importar Não vou importar eu durmo no chão 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 Ela pode virar chararaca Pega faca e facão Pode perder a estrideira Fazer quebradeira e virar furacão Quebra, quebra, quebra tudo Quebra tudo que tiver Quebra, quebra, quebra tudo Faça lá o que bem quiser Quebra, quebra quebra tudo O que importa agora é Cachaça, viola, folia e mulher Quebra, quebra, quebra tudo Quebra tudo que tiver Quebra, quebra, quebra tudo Faça lá o que bem quiser Quebra, quebra, quebra tudo E hoje eu toco o que vier O que importa agora é Cachaça, viola, folia e mulher Amém Tô gamado nela, tô pagando pau Tô doente de amor, eu tô passando mal Tô gamado nela, gamado eu estou Dessa vez a paixão me pegou Não durmo direito, rolo no colchão Só pensando nela, que vida de cão Vejo o travesseiro, creia quem quiser Choro igual criança, por essa mulher Nunca em minha vida, me sentia assim Se ela não voltar, o que será de mim? Tô gamado nela, tô pagando pau Tô doente de amor, eu tô passando mal Tô gamado nela, gamado eu estou Dessa vez a paixão me pegou Tô bebendo todas, quem me vê da dó De beber por ela, eu tô só o pó Vejo o travesseiro, creia quem quiser Choro igual criança, por essa mulher Nunca em minha vida, me sentia assim Se ela não voltar, o que será de mim? Tô gamado nela, tô pagando pau Tô doente de amor, eu tô passando mal Tô gamado nela, gamado eu estou Dessa vez a paixão me pegou Tô bebendo todas, quem me vê da dó De beber por ela, eu tô só o pó Vejo o travesseiro, creia quem quiser Choro igual criança, por essa mulher Nunca em minha vida, nunca em minha vida Nunca em minha vida, me sentia assim Se ela não voltar, o que será de mim? Tô gamado nela, tô pagando pau Tô doente de amor, eu tô passando mal Tô gamado nela, gamado eu estou Dessa vez a paixão me pegou Tô gamado nela, gamado eu estou Tô gamado nela, gamado eu estou Tanto para me vencer E aproveitar para vencer também a minha casa Ultimamente eu estou Ultimamente eu não aguento minha mulher Uma ciumeira que não dá fé Meu Deus do céu, que vida complicada Não posso olhar pra mulher Não posso olhar pra mais ninguém E muito menos pra mulher Se for para viver com ela É do jeito que ela quer Te amo demais mulher Mas dispenso seus carinhos Viver com o freio de mão puxado Te deixo de lado Vou viver sozinho Vou procurar um pai de santo para me benzer E aproveitar para vencer também a minha casa Ultimamente eu não aguento minha mulher Uma ciumeira que não dá fé Meu Deus do céu, que vida complicada Não posso olhar pra mulher Não posso olhar pra mais ninguém E muito menos pra mulher Se for para viver com ela É do jeito que ela quer Te amo demais mulher Mas dispenso seus carinhos Viver com o freio de mão puxado Te deixo de lado Vou viver sozinho